Os movimentos de câmera conferem sentido a um filme. Eles podem ser descritivos quando apresentam o espaço, os objetos, os personagens e suas características. Eles podem servir para descortinar, ou para revelar. Os movimentos podem ser diegéticos, quando são motivados pela movimentação dos personagens, ou contra o movimento, para ressaltar o mal-estar. Eles podem servir para criar tensão, mas nem sempre se mover resolve. Às vezes eles são indispensáveis, são diegéticos, descritivos e criam tensão. A CIDADE NO BRASIL Podem ainda criar a sensação de solidão e isolamento. Olá, meu nome é João Castelo Branco, sou diretor de fotografia e esse é o curso de Maquinaria e Movimento. O cinema é a imagem em movimento. Então, poder movimentar a câmera é potencializar a força do cinema. A gente vai estudar os principais movimentos de câmera, a função dos movimentos de câmera, tilt, pan, traveling, grua, a função narrativa dos movimentos. Vamos ver as técnicas e as ferramentas de auxílio ao movimento, as técnicas de operação de câmera na mão. Então, aqui eu tenho a câmera estável e firme, perto do rosto. Então, eu tenho um ponto de apoio aqui, um ponto de apoio na mão. Você vai ver como se faz um grip de carro, ou seja, como se fixa uma câmera num carro. E, por fim, vamos conhecer os equipamentos básicos de maquinaria. Ou seja, todas as ferramentas que a gente usa no set para criar estruturas de fixar equipamentos de movimento e também de luz.